Hello, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um curso do canal. Hoje eu vim finalmente trazer pra vocês a tão pedida e esperada comparação da base da Boca Rosa e da Mari Maria. Vim com o canal lavado assim pra vocês mesmo. Não reparem, tá? Porque eu vou estar com alguns glitter no rosto porque eu não consegui tirar direito. Eu fiz uma maquiagem com glitter da Bruna Tavares. Aliás, vão conferir no meu Instagram que vai estar passando por aqui, embaixo. Antes de começar, eu quero falar alguns pontos com vocês. Primeira coisa, a minha pele é seca. Porém, porém, eu cuido dela passando bastante hidratante, lavando com o saborete correto. Então a minha pele tende a ficar normal. Tem dias até que dá louca, eu acho que principalmente quando tá perto daqueles dias, meus hormônios começam a desregular e ela fica com um pouco de oleosidade. Mas ela é seca, ainda mais que eu tenho dermatite atópica. Então assim, ela tá limpa, limpa, né? Eu lavei ela, limpei bem com água micelar e eu já hidratei ela. Tá até um pouquinho repuxando porque ela já tá hidratada. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, que eu quero que vocês separem em mim pra gente comparar depois. Eu tenho bastante olheiras. Eu tenho marquinhas aqui, ó, do lado da boca. De escuro mesmo. E os meus poros são abertos. Eu também tô com uma espinha aqui. Tô bem com a cara e com a coragem aqui pra vocês, pra gente fazer essa resenha. Então eu quero que reparem bem esses pontos pra gente comparar depois. E eu vou começar o vídeo mesmo com essa cara lavada e dar água. Ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês, dessas bonitinhas aqui. A da Boca Rosa eu comprei e ela é um pouquinho mais clara porque foi numa época que eu tava passando protetor todos os dias. Eu sei que eu tenho que passar protetor todos os dias, mas nem sempre eu passo, né? Porque a gente é filho de Deus e esquece. E a da Mari Maria, eu comprei ela quando eu tava um pouquinho mais bronzeada. Eu tinha ido pra praia e tudo mais, né? Bem burra, mas tudo bem. Igual a da Revlon. A da Revlon também é mais escurinha porque eu comprei quando eu tava mais bronzeada. Mas então a cor pode dar um pouco de diferença, tá? Já vou avisar vocês. Outra coisa que eu quero falar super, super aqui pra vocês. O título pode ter sido um pouco tendencioso, mas eu quero falar de pessoa pra pessoa. Eu amo a Mari Maria, eu amo a Boca Rosa. Eu acho elas incríveis como pessoa. Claro que todo mundo tem defeitos, eu sei. Todo mundo tem defeito, todo mundo erra. Eu sei que tem... Como influenciador, elas são incríveis. Adoro o conteúdo das duas. São profissionais incríveis. Mas o que eu vou falar hoje aqui no vídeo, se eu fazer alguma crítica, não é a elas. A crítica que eu vou fazer aqui é o produto que elas criaram. É o produto delas, tá? Que eu sei que tem muito fã clube, que pode viver a tacar, enfim. Quero deixar aqui um vídeo de paz e amor que eu amo as duas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou comparar com vocês é o preço da base da Mari Maria e o da Boca Rosa. A base da Mari Maria eu paguei R$55, mas eu já encontrei entre R$40 a R$60, dependendo de se tem promoção, se não tem, se o produto tá mais procurado, enfim. Então eu já cheguei a achar de R$40 a R$60 a base da Mari Maria. A da Boca Rosa eu paguei R$35. Eu paguei bem mais barato porque eu fui numa tacada de maquiagens. Mas vocês costumam encontrar ela entre R$35 até em promoção, a R$45 a R$50. Eu já encontrei a base da Boca Rosa a R$50. Então assim, questão de preço, o primeiro ponto vai pra da Boca Rosa, que é mais barata. E indo pro segundo item que eu vou julgar, é a quantidade. Pelo preço, se a gente for julgar pelo preço e pela quantidade, a da Boca Rosa já vai sair disparado. A da Boca Rosa tem 30ml e, como eu falei, é de R$35 a R$50. E a da Mari Maria, ela vem em R$25 e tá em torno de R$45 a R$60. Então assim, vocês podem até pensar, ai Carol, mas 5ml não vai fazer diferença. Ai gente, desculpa, mas meu din din vale, né? Próximo item que a gente vai analisar é o aplicador. A Boca Rosa, ela tem esse aplicador de pump. Ele geralmente, ele é mais fácil de aplicar quando tem esses aplicadores de pump. Porém, o aplicador dessa base é um cocô. Perdão da palavra, mas é um cocô. Pelo que eu vi na internet, ele entra ar. Aí quando a gente vai apertar assim, eu não vou apertar assim que vai, que agora funciona, né? E dá uma cagada aqui. Mas quando a gente vai apertar, ele entra ar e a gente tem que ficar apertando, 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 porque não sai. Então assim, isso é um ponto bem negativo. Mas, uma coisa que eu acho super legal dessa base, que eu acho que tem relação com o pump, né? Que quanto mais a gente usa, mais ela vai subindo aqui. E a gente consegue ver bem a quantidade que tem de produto ainda. Ó, vou mostrar pra vocês. A minha base, ela tava aqui, ó. E daí foi subindo, foi subindo, foi subindo. E agora, já está aqui. Então eu consigo ver bem a quantidade de produto que ainda tem na base. Mas o pump é uma bosta. Já a da Mari Maria, ela vem com esse aplicadorzinho aqui no corretivo, tá? Eu vi muita gente reclamando desse aplicador. Porém, gente, é um aplicador normal de corretivo. Claro que eu colocaria ele um pouquinho maior, o aplicador, né? Por ser de base. Mas essa base da Mari Maria é base e corretivo. Porém, o problema é que a gente não consegue ver direito a quantidade de produto na embalagem. E ela também sai bem pouco produto quando a gente pega. Mas pra mim é bem ok esse aplicador. Igual eu falei, vem pouco produto, sai pouco produto e tal. Podia ser um pouco maior, mas eu gosto desse tipo de aplicador. E a gente pode fazer uns truques, né, minha gente? A gente pode tirar. A gente pode tirar o dosadorzinho ali. Perfeito, vai sair o tanto de base que a gente quiser. E um ponto assim, talvez não seja tão higiênico pra maquiadores. Mas eu tô fazendo essa resenha focada pro consumidor final, né? Que são pessoas que usam no dia a dia. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes o aplicador da Maria possa ser anti-higiênico. Porque você tem que passar direto na cara, né? Rebocar direto na cara da cliente. Próximo ponto, gama de cores. A base da Maria Maria, ela possui hoje 10 cores. Que eu acho que até que são bem distribuídas. Claro que sempre a gente pode melhorar. A Maria Maria, pelo que eu vi também, ela tá junto com o Tássio. E eles estão desenvolvendo mais cores para pele negra. Podia ter lançado logo de cara? Podia, mas enfim. Já a base da Boca Rosa, ela possui 9 cores. E eu acho que ela focou muito em pele média. Tipo, cor média igual a minha. Pode parecer que no vídeo eu seja mais branca. Eu não tô tão branca. Mas eu não sou negra. E não chego nem perto de ser negra. Porém, pra mim, eu consigo achar ainda o meu tom. Só que pra meninas negras e pra meninas brancas, Eu acho que é bem mais difícil encontrar o tom certo na base da Boca Rosa. E tem um outro ponto também. Quando a Boca Rosa lançou a base, Muitas meninas de pele negra compraram e viram que tinha uma textura bem diferente das cores mais claras. As de pele negra tava mais líquida e as bases mais claras estavam mais cremosas. Eu não sei se a Bianca vai fazer mais tons. Eu não vi falar nada. Então isso também pode ser um ponto negativo. Mas eu vi que ela tava tentando ver e tentando consertar essa questão das diferenças de base pra pele negra Quanto pra pele clara. Questão de cobertura. A gente vai tá analisando a hora que eu passar. Mas eu já quero falar pra vocês, né? O tipo de cobertura que essas bases entregam. A base da Marimaria, eu acho que ela fica mais um Velvet Matte. Que é realmente o que a Marimaria promete. Eu acho bem confortável. E a base da Boca Rosa é mais Matte. Mas dá um vício. O vício que é da Boca Rosa dá, da Marimaria não dá. Porém, nesse quesito, eu acho que elas cumprem bem o que elas prometem. Ah, eu esqueci já de falar pra vocês. Eu testei elas pra caramba. Mas eu vou testar elas no vídeo aqui pra vocês. Por isso que eu tô falando isso. Porque eu já testei elas, eu já sei como elas funcionam. E como elas se comportam. Uma coisa muito importante. Quando eu tava testando a base da Marimaria e a da Boca Rosa. E eu achei que preciso trazer pra vocês. É que a base da Marimaria, eu achei que se comportou melhor com o protetor solar por baixo. Então vamos lá, que agora a gente vai aplicar elas. E a gente vai vendo juntos. Então a primeira que eu vou passar vai ser a da Marimaria, tá? Eu vou tá passando ela desse lado. E a gente vai tá comparando. Ó, a questão de que sai menos produto é isso, ó, gente. Vou passar mais um pouquinho na minha teta. Vou passar mais um pouquinho na minha teta. Olha. A diferença aqui. Vou dar zoom pra vocês verem o meu nariz. Olha. Eu não acho que ela marca tanto nos poros, tá? Mas ela promete muito reboco. E eu acho que, ó, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas quando eu uso, ela ainda parece as minhas sardas. Que eu tenho bastante sardinha aqui no nariz. E ela ainda não cobre, assim, de primeira camada. Eu acabei de passar ela. E tô sentindo ela já sequinha. Mas eu vou esperar mais um pouco pra gente fazer o teste de transferência, tá? Enquanto isso, eu vou passar a boca rosa do outro lado. Tô vendo a diferença de cor que eu falei pra vocês? Esse aqui tá um pouco mais escuro e a da boca rosa tá um pouco mais claro. Mas isso vai servir pra gente ver qual oxida, qual não oxida. Na minha opinião, dá pra ver de cara, eu acho que a da boca rosa cobriu mais. Eu apertei assim duas vezes, mas deu meio pump, meio pump, tá? Então, ao todo, um pump pra cobrir metade do rosto. É bastante produto. Na minha opinião, dois pumps pra cobrir o rosto inteiro é bastante produto. A da Mari Maria, eu não consigo medir exatamente. Mas eu também achei que tive que colocar bastante produto. Vou dar um zoom aqui, ó. Pra vocês verem. Da boca rosa também deixou. Eu achei que ela deu um aspecto mais rebocão nessa parte. E aqui no nariz, ela ainda também deixou aparecer minhas sardas. Talvez seja pela quantidade de produto. Porém, eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Mas a da Mari Maria escondeu mais os meus poros do que a da boca rosa. Elas não prometem isso, tá, gente? Mas, um ponto a mais, né? A da Mari Maria escondeu mais os meus poros. E eu não passei primer. Vamos lá pra segunda camada, então. Vamos ver se dá pra construir camadas. Passar bem aqui, ó. Debaixo. Vamos lá. Tchau. Olha a segunda camada da base da Mari Maria. Agora cobriu bem, achei que cobriu bem, mas o problema é ter que fazer duas camadas pra cobrir bem, né? Vou dar um zoom aqui, ó, nesse é o lado da Mari Maria. Tá acumulando um pouquinho das minhas respirações, mas a da Boca Rosa também. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês antes. É que uma vez eu usei a base da Mari Maria e ela me deu reação. Minha pele ficou com alergia. Eu tenho pele sensível, tá, gente? Mas foi só uma vez, mas foi uma vez eu tive reação. Agora eu vou passar da Boca Rosa de novo desse lado um pump. Ah, mas ó, deu pra ver que oxidou. Olha a cor da pele, da minha pele. Não é muita coisa, mas olha a cor. Mas ó, a segunda camada que eu passei, mas pra mim eu ainda consigo ver algumas sardas aqui do lado da Mari Maria. Já a da Boca Rosa na segunda camada eu não achei tanto. E eu achei, ó, eu achei que a base da Boca Rosa cobriu melhor minha olheira do que a da Mari Maria. Vou esperar ela dar uma secadinha. A base da Boca Rosa demora um pouco mais pra secar e já volto aqui com vocês. Já estão secas. Porém, uma coisa que eu estava analisando no espelho. Aqui até que cobriu mais os poros da Mari Maria, mas aqui parece que marcou. Pessoalmente não ficou um aspecto tão bonito. Já a da Boca Rosa, dá pra vocês verem que ela dá um viço. Ó, tá vendo que essa parte tá bem mate? E essa parte tá mate, mas eu consigo ver o brilho da minha pele. Eu particularmente sou fã desse tipo de base. Que segura a oleosidade, mas também que dá um viço bonito pra pele. Não acho mais bonito aquele rebocão tipo Ruby Rose. E nos olhos... A da Mari Maria... Vamos fazer assim. A da Mari Maria marcou mais do que a... Essa aqui é a da Mari Maria, tá, gente? A da Mari Maria marcou mais do que a da Boca Rosa. E também, a da Boca Rosa cobriu melhor as minhas olheiras. Certo que a da Boca Rosa não é como corretivo, mas eu achei que ela cobriu melhor as minhas olheiras do que a da Mari Maria. São ótimas pra construir camadas, gostei bastante. A da Mari Maria, como eu falei, eu acho que ela não é tão reboco quanto é vendida. Porque ela é vendida como super reboco. Eu acho a da Boca Rosa mais reboco que a da Mari Maria. Talvez eu não sei, por sair menos quantidade no produto e você acabar tendo a acabar passando menos. Vamos para o teste de transferência. Teste de transferência é assim, gente. Eu vou usar um papel higiênico e vou apertar no meu rosto. Por quê? Eu não sei se vocês já fizeram isso e aconteceu isso com vocês. Mas eu tinha aquela base da Tracta. E eu passava a base da Tracta, abraçava alguém e ficava o meu rosto na camiseta da pessoa. Sabe quando a base, quando você encosta em algum lugar e a base fica? É isso aí que a gente vai testar. Vou testar primeiro o da Mari Maria, que eu passei primeiro. Então já deve estar bem sequinha. Nada. Praticamente nada. Bem pouca coisa. Pouquíssima coisa. Agora desse lado da Boca Rosa. Tá, gente. Da Boca Rosa não saiu praticamente nada. Nada, nada, nada. Ela tá muito sequinha. Da Mari Maria também tava bem sequinha. Eu vou tentar baixar a luz pra ver se vocês conseguem ver. Só que a da Mari Maria saiu mais no papel do que a da Boca Rosa. Nossa, que a da Boca Rosa não saiu nada, nada, nada. E o que que isso significa? Significa que a da Boca Rosa é um pouco mais mate que a da Mari Maria. Bom, tem uma make super basiquinha. Só pra não ficar... Negócio chapadão no rosto. Sobre durabilidade. Eu acho as duas muito parecidas. Não lembro de ter problema com nenhuma das duas em relação à durabilidade. Então vamos resumir. As duas, na minha opinião, são muito boas. São incríveis, sim. Mas, pelo preço, pela quantidade, por ser mais higiênico, eu recomendo super, super, super a da Boca Rosa. E também por quê? Porque eu sou mais fã desse acabamento mais luminoso, que dá mais um vício pra pele. Quanto à oleosidade, as duas seguram muito bem. As duas são incríveis. Mas, igual eu falei, por conta de preço, de tamanho, desse vício mais bonito que dá. E por não marcar tanto as linhas de expressão, eu prefiro a da Boca Rosa. Tanto é que eu super recomendo pras meninas que tá começando por ter um valor mais acessível e tudo mais. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham usado alguma dessas duas bases e preferir uma ou outra, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de curtir esse vídeo. Um beijo e até a próxima!